Sabia que sabia, sabia subia, você sabia que sabia subia. Você já viu essa música? Dá um like. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso, beleza? O nosso curso de desenhos, como desenhar pessoa idosa. Essa é a aula 3. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal dos desenhos de retrato em São Paulo. Meu nome é Isaías e é um prazer estar mais uma vez frente a frente com vocês nesse vídeo. Eu quero dar um recado pra você aqui, rápido. Olha só, pra você não perder mais seu tempo. Se você chegar até um vídeo, pelo menos na categoria de desenhos, que tá prometendo. Como desenhar, vamos dizer assim, sombra de pele, como desenhar cabelo, como desenhar, sabe? Na área de realismo. O cabelo tá molhado aqui, moei o cabelo pra ficar moído no vídeo. Cara, e esse vídeo só tiver 3 minutos, dá pra você saber, né? Você vê lá no vídeo o tempo, 3 minutos, cara, cai fora. Nem clique num vídeo desse, não perca seu tempo, tá? Por quê? Porque você vai clicar lá, vai ter um cara fazendo, uma pessoa fazendo um desenho acelerado, um desenho bacana, bonito e tudo. Você vai dar seu like, vai comentar, vai elogiar, mas não vai aprender nada. E sendo que o título tá escrito, como fazer isso, isso, isso. Pra mim, eu acho isso errado, tá? Então é uma dica. Não tem condição uma pessoa aprender nada em 3 minutos. Principalmente quando se trata de desenho realista. Beleza? Então é só uma dica. Simples. Mas vai por mim. Pra você se aprender o desenho, o vídeo tem que ser de 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, meu amigo, pra você aprender alguma coisa. Tá ok? Então é essa dica aqui, antes do vídeo, é uma dica rápida. E vamos pro vídeo. E vamos, ó, compartilhe, tá? Você tá esquecendo de compartilhar. Sim. Valeu, tchau, tchau. A gente vai tá fazendo aqui a base, a primeira aqui. O mesmo lápis H vai simular aí a sombra. O mesmo lápis H vai simular aí. Tchau, tchau, tchau. Você percebe que no canto aqui eu começo a escuro e aqui eu vou clareando. Ó, escuro aqui, ó. Vai clareando. Tem gente que deixa uma listra aqui, ó. Não pode, tá? Fazer o degradê bonitinho. Tô com lápis H, tá? 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 Tchau, tchau. Beleza, dá uma esfumaçadinha. Agora você pega aí uma gramatura mais alta. Que é o 6B ou o 4B, tá? Se tiver aí. Fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto